e todo sábado às onze da manhã na cultura FM e TVCHD RCN Negócios os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região em uma conversa franca com André Milton empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, o lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517, Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco, churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrasco na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. ETC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Nação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro, e o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra redução no número de moto-taxistas. Crianças entre 8 e 11 anos já podem imunizar contra a Covid-19 a partir de hoje. E a coordenadora da UPA fala sobre o atendimento na unidade. O Detran define prazos para a renovação da CNH em Mato Grosso do Sul. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Cinco bairros aqui em Três Lagoas estão com alerta para o foco do mosquito Aedes aegypti e tem causado dengue na população. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Oi, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Ana, diante desse cenário, né, dessa nova onda de casos de Covid, de influenza, o que as farmácias têm notado é o aumento de consumidores procurando por conta própria algum remédio. Você tem o costume da automedicação? Eu trago já já uma reportagem falando sobre os riscos dessa prática aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque da Daye Oliveira. Seu destaque pra hoje, Daye. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo sobre a compra de material escolar. O Procon fez uma pesquisa na semana passada e eu fui às ruas pra saber como as pessoas estão se portando diante dos preços em 2022. Já já eu volto. Combinado, Daye. Agora são 6 horas e 32 minutos, 6h32. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Quarta-feira será mais um dia com sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite em Três Lagoas. O tempo seco também predomina e a tendência é que os níveis de umidade relativa do ar fiquem abaixo de 20% nas horas mais quentes do dia. Tomar bastante água para manter o corpo hidratado, evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes e umidificar ambientes ajudam a aliviar o desconforto. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 22 e máxima de 34 graus. Para Naíba, a mínima é de 20 graus e máxima de 35. Aparecida do Tabuado, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Inocência apresenta mínima de 20 graus e máxima de 32. E água clara, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Beto Silva, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está aí também nos assistindo, nos acompanhando pelo rádio. A temperatura neste momento, marcando 25 graus aqui em Três Lagos, está quente ainda, viu? E olha que é cedo ainda, Ana. Exatamente. Só não apareceu, a temperatura 25 graus, a umidade relativa do ar neste momento está marcando 67%. Como a gente já pode até ver aqui com as imagens de Eds Carlos, olha, tempo parcialmente encoberto. Agora parece que mesmo só não aparecendo, o calor predomina aqui em Três Lagoas, viu? Pois é, tempo nublado na manhã de quarta-feira aqui em Três Lagoas, hein? Choveu bastante ontem em algumas cidades aqui do estado. Aqui em Três Lagoas choveu em alguns pontos da cidade, é chuva de manga que fala, né? Para alguns, chuva de canivete. Nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel tem mais informações para a gente sobre o tempo agora em Três Lagoas. Será que realmente vai chover em Três Lagoas? Israel Espíndola, a previsão é de calorão para os próximos dias aqui em Mato Grosso do Sul. Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia ao Beto, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quarta-feira. Olha, Beto, vou falar uma coisa para você, meu amigo. Abafado, hein, rapaz? Seis horas e trinta e cinco minutos, vinte e cinco graus neste momento, você sente aquele clima abafado, bem típico do verão. Ana, e tem previsão de tempestade, viu, Ana? Você disse que está chovendo em alguns pontos isolados aqui da região leste, isso realmente está acontecendo. Tem previsão de tempestade novamente para o centro-norte do estado de Mato Grosso do Sul e também a região leste. Graças a Deus que essa tempestade não tem causado os estragos, né? Como fez lá em Dourados ontem, causou bastante estragos aí essa chuva forte. A gente torce que venha chuva aí para amenizar esse calorão, mas a gente não quer tempestade que causa aí destruição, estragos aí pela cidade. Bom, o SEMTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, emitiu este alerta novamente para esta quarta-feira de tempestade com rajadas de ventos que pode chegar até 80 km por hora nesta quarta-feira aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. E tudo isso, né, de acordo com a coordenadora do centro do SEMTEC, a Valesca Fernandes, é devido à passagem de uma perturbação atmosférica em médios níveis aliado ao aquecimento diurno. Ou seja, a gente acorda aí com esse clima abafado, vai esquentando, os termômetros vão ganhando temperaturas mais elevadas e com isso, no período da tarde, vem aquela tromba d'água aí causando as chuvas, né, pancadas de chuvas em regiões isoladas. Bom, Ana, a gente fica aí na torcida para que essa chuva chegue até Três Lagoas, mas que ela venha calma, venha serena, nada de tempestade. Temperatura máxima para hoje, 37 graus aqui em Três Lagoas. Ana? Muito obrigada, Isael, pela tua participação. A ETA, então, a previsão de chuva para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas, temperaturas elevadas, né, tem chovido, mas tem feito muito calor também. O período de verão é assim, né, chove, mas faz muito calor, fica abafado, né, climinha complicado. Mas tá aí, é o verão, faz parte. Tomara que a chuva venha, mas venha tranquila. Seis horas e 37 minutos agora, seis e 37. O Alfredo já tá por aí, Beto? Já, já, então, vamos com o Alfredo Neto. Daqui a pouquinho, vamos saber das primeiras informações do setor policial. Gente, e hoje a gente vai falar sobre a saúde aqui em Três Lagoas, viu? Porque a gente tem recebido aí muitas reclamações em relação ao atendimento na UPA. Hoje a gente vai conversar ao vivo, inclusive, com a coordenadora da unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagoas, para a gente falar como que está esse fluxo, né, na unidade de pronto atendimento, porque foi dividido o atendimento ali na UPA. De um lado, só atendimento normal, os casos de urgência e emergência. Do outro lado, só os sintomas gripais. E ali no local, a estrutura também tem desagradado as pessoas. O Alfredo, já? Não. Daqui a pouquinho, então, o Alfredo, vamos ver se o Alfredo já tá por aí, porque daqui a pouco a gente volta, o Israel está ao vivo lá em frente à UPA, e aí a gente vai saber um pouquinho mais como que está o atendimento nesta manhã de quarta-feira aqui na unidade aqui de Três Lagoas. Nem o Alfredo não, ainda não? Bom, daqui a pouco, então, nós vamos com as informações do setor policial. Vamos mostrar, então, gente, um vídeo agora da unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagoas. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Olha só, porque foi dividido, gente, o atendimento na UPA aqui de Três Lagoas. para quem está pela TVC e pelas redes sociais, vão ver agora imagens, né, lá da unidade. Olha só, esse vídeo eu fiz ontem à tarde lá na UPA, chove, gente, em toda a estrutura que foi montada lá do lado de fora, foi colocada uma tenda para atender as pessoas que vão à UPA com os sintomas gripais, e olha só como as pessoas ficam, né? Chove ali no local, pinga, mole as pessoas, é um local realmente complicado, porque eles resolveram mudar o atendimento ali na UPA, apenas de um lado atende os casos de urgência, emergência, que não são considerados sintomas gripais, no outro lado atende somente sintomas gripais. As pessoas ficam assim, quando chove, é uma do lado do outro, até me falaram, se você está com gripe, nem vai à UPA, viu, gente? Se você está bom, não vai nem à UPA, porque se sai de lá, pior. Tanta gente tossindo lá no local, olha só, sem estrutura direito para essas pessoas, e a gente quer entender um pouco melhor o porquê, né, desse atendimento, como que está o funcionamento da unidade aqui de Três Lagos, o que que acontece, gente? As pessoas que estão com sintomas de gripe ou covid, qual que foi a orientação da Secretaria Municipal de Saúde? Para que essas pessoas procurassem as unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, divulgou aí a relação de todos os postos de saúde que fazem o teste da covid, né? E as pessoas, então, devem, primeiramente, procurar essas unidades de saúde. Tem paciente, gente, que está indo, foi, inclusive, na unidade de saúde ontem, chega na unidade de saúde, os enfermeiros, funcionários falam, não, é gripe, vai para a UPA. Quero nem atender, nem atende, não faz nem o teste de covid, manda para a UPA. Isso aconteceu, por exemplo, no bairro Paranapunga ontem. O paciente foi lá, mandou ir para a UPA, chegou lá, foi no posto de saúde, o enfermeiro não, caso de gripe, vai para a UPA. Vai lá na UPA, fica esperando cinco horas, cinco horas para ser atendido, e aí chega lá, o médico da UPA fala, não, mas sintomas de covid, tem que ir no posto de saúde, fazer o teste da covid. Não era nem para vir aqui na UPA, a UPA tem muito atendimento, é caso de urgência e emergência. Por que fica nesse jogo, então? Por que manda para o posto de saúde fazer exame, chega no posto de saúde e não querem fazer? Manda para a UPA, chega na UPA, não, tem que procurar o posto de saúde. Aí tem que voltar no posto de saúde para conseguir agendar ainda uma consulta para fazer o exame da covid. Olha só a burocracia que está em Três Lagos em termos de atendimento em relação a sintomas gripais e também em relação aos casos de covid, né? As sintomas de covid para fazer o teste. Eu, inclusive, eu quero ouvir hoje os nossos ouvintes, os telespectadores, você que acompanha o RCN Notícias, que está sempre na audiência do nosso jornal. Eu quero saber como que você avalia a saúde em Três Lagos, principalmente em relação ao atendimento na UPA, nas unidades de saúde. Você tem conseguido ser atendido rápido? Está bom o atendimento para você? Ou precisa ser melhorado? Hoje a gente vai fazer um raio-x aqui sobre a saúde de Três Lagos e para isso eu conto com a tua participação. Eu sempre gostei de ouvir as pessoas, a população, porque acho que a população quer o termômetro para a gente saber se está funcionando bem ou não e daqui a pouquinho a gente vai receber inclusive ao vivo aqui a coordenadora da UPA porque eu faço questão também de ouvir o outro lado. Convidei inclusive a secretária de saúde, a diretora de saúde, alguém para estar aqui para explicar. A diretora não poderia, tem compromisso, mas a coordenadora da UPA vem. Eu gostaria, na verdade, de conversar ao vivo com a secretária de saúde ou com os diretores da saúde para a gente entender sobre essa questão de planejamento. Tem planejamento? Está funcionando corretamente? foi feito um planejamento para atender essa demanda de casos de COVID, de casos de gripe? Você está satisfeito com o atendimento na saúde em Três Lagoas? Hoje a gente vai debater esse assunto aqui porque é um joga para lá, joga para cá. Os próprios médicos da UPA falam que muitos pacientes não deveriam nem estar ali na UPA, as pessoas tossindo ali no local, um monte de gente amontoada, sem estrutura, a situação pode piorar. Foi feita uma ampla divulgação? Então, realmente o ideal é as pessoas procurarem as unidades de saúde, as unidades estão preparadas, os funcionários dos postos de saúde foram orientados, foram preparados para atender essa demanda, para explicar corretamente como fazer o atendimento em relação a sintomas gripais, em relação a sintomas de COVID. Eu vou ao vivo, inclusive, com o Israel Espíndola, que está em frente à UPA, a unidade de pronto atendimento, 24 horas, para falar para a gente como que está a situação por aí, porque ontem, Israel Espíndola, tinha muita gente, inclusive gente na calçada, na viela, porque o que eu disse aqui, o atendimento foi dividido, de um lado, está atendimento normal, as pessoas que sempre procuraram a UPA, do outro lado, somente para pessoas que estão com sintomas gripais. Ontem tinha muita gente, inclusive, na calçada, e estava um mau cheiro aí, ontem à tarde, Israel Espíndola, esgoto, transbordando aí na calçada. Como que está a situação nesta manhã de quarta-feira por aí? Bom dia para você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, estou aqui aos fundos da unidade de pronto atendimento, da UPA, onde funciona, inclusive, pedi para o nosso repórter cinematográfico mostrar, aqui tem a placa, aqui, unidade de gripe, ou seja, para o atendimento exclusivo às pessoas que estão com sintomas gripais e também para a COVID-19. Agora, Ana, realmente, o odor do esgoto é muito forte, aqui, nessa parte aqui, isso porque tem um esgoto, está aflorando ali na rua de cima e ele escorre aqui na frente da UPA. Outro detalhe, que me chama a atenção, é a sujeira que está aqui dentro, onde as pessoas têm que aguardar o atendimento e a gente sabe que não é rápido. Muito copo descartável sujo, ali no fundo, tem outros lixos também hospitalares que são depositados ali, ou seja, a situação aqui é bastante precária diante dessa situação que estamos vivendo, desse surto de H3N2 e também da pandemia da COVID-19. Movimento, por enquanto, é tranquilo, apenas duas pessoas, essa senhora com essa família acabou de chegar, agora a gente fica a pergunta, como você mesmo já disse aí, Ana, é os funcionários lá dentro, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, porque eles já estão saturados, né, e aí vem a população que está preocupada, por como você mesmo disse, a orientação é, qualquer sintomas, procure uma unidade de saúde mais próxima de sua casa. Quando você vai até a unidade, a unidade pede para que você venha até a UPA, onde está sendo feito aí essa triagem, né, esse atendimento. Ou seja, novamente, há uma sobrecarga aqui na UPA, principalmente nesse lado aqui, onde é o atendimento da COVID-19 e também da influenza H3N2. São essas as situações, são essa situação, né, que os trabalhadores, os populares de Três Lagoas, que dependem da saúde pública, tem que enfrentar aí diariamente. E também, a gente fica também, tem sentimentos com os profissionais, porque eles também estão fadigados, eles também estão aí sobrecarregados. Enfim, é preciso que o poder público tome uma atitude e tente aí resolver, né, este problema, porque a situação é realmente aí, vem se alertando. A gente pede para a população também, inclusive, várias entrevistas com os médicos, né, pedindo que não precisa ter pânico, mas que haja mais paciência. A gente está acompanhando ali, inclusive, ali a enfermeira fazendo a chamada da família para dentro, mas enfim. Ana, vamos aproveitar e falar das vacinas, porque chegou setecentas e trinta doses da vacina contra a covid-dezenove disponibilizadas pelo Ministério da Saúde pelo meio do governo do estado de Mato Grosso do Sul para ampliação da imunização de crianças que além dos grupos, né, já anunciados que com comorbidades, agora começa a imunizar crianças de oito a onze anos. Então, crianças de oito a onze anos de idade devem procurar a unidade de saúde para tomar a vacina contra a covid-dezenove. Bom, essa vacinação acontece na clínica da criança a partir de hoje das oito às dezesseis e trinta. Das oito às dezesseis e trinta. Então, além das crianças de cinco a onze anos com deficiência permanente, crianças de oito a onze anos devem procurar aí a clínica da criança para tomar o imunizante. Há um protocolo, né, assim que a criança toma essa vacina, esse imunizante, que ela deve aguardar por alguns minutos no posto de saúde e os pais e as mães devem estar atento aí a cardeneta de vacinação porque também tem um protocolo aí de alguns dias que a criança não pode tomar o imunizante caso ela venha seguindo já a carteirinha de vacina. Então, assim, pegue a carteirinha do seu filho ou da sua filha, fique atento aí às datas da vacinação e se tiver dentro desse período que já pode tomar a vacina procure a clínica da criança a partir de hoje para tomar esse imunizante contra a covid-19. Ana, volto com você. Tá certo, Isael, eu só gostaria de aproveitar, você que está em frente à unidade de pronto atendimento agora, pedir para o nosso cinegrafista mostrar essa questão do esgoto que eu falei agora em há pouco aqui, a gente viu que por enquanto tem pouquíssimas pessoas nessa ala para atendimento de pessoas com gripe com sintomas de covid e ontem estava lotado no decorrer do dia isso vai aumentando as pessoas chegam a ficar aí na calçada a gente já mostrou um vídeo de chuva olha aí o esgoto mas é um mau cheiro terrível aí no local que a hora que bate o sol não sei como que as pessoas suportam ficar aí complicada a situação a gente já vai até pedindo inclusive para assar nesse suco o pessoal tomar providências porque é complicado a pessoa já está doente já está com mal estar com tantos problemas com dor ainda ter que ficar aguentando esse mau cheiro aí no local é difícil obrigada viu Israel obrigada Weds Carlos pela participação hoje gente eu quero saber a sua opinião como você avalia a saúde em Três Lagoas principalmente agora com esse aumento dos casos de covid com esse aumento dos casos de síndrome gripais também esse atendimento vai para o posto de saúde posto de saúde manda para a UPA chega na UPA você espera 5 horas para ser atendido tem que voltar para o posto de saúde chega no posto de saúde ah mas é porque tem muito atendimento lá na UPA também a mesma alegação ah mais de 250 pessoas é aquele jogo vai para um lado vai para o outro vai marcar exame da covid tem que marcar não sei para quantos dias e tem que esperar o resultado para sair ainda enfim eu quero saber hoje a avaliação da população como a população de Três Lagoas avalia a saúde vamos fazer um raio-x hoje daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com a coordenadora da UPA eu já estou recebendo aqui vários recadinhos as pessoas interagindo você pode mandar o seu recado através do facebook do JP News do facebook da cultura e da TVC e também do nosso whatsapp viu gente é o 999840163 999840163 é o telefone do whatsapp da cultura e da TVC e você pode mandar então aí a sua opinião a respeito da saúde de Três Lagoas acha que está bacana melhorou o atendimento é rápido é bom os funcionários estão preparados estão bem orientados estão bem treinados ou não demora o atendimento falta informação eu quero saber a sua opinião eu quero agradecer inclusive já a audiência aqui do Adriano aparecido ele diz olha o farmacêutico não usa máscara lá dentro da UPA bem do lado da gripe obrigada Adriano pela tua participação já já a gente vai passar esse recadinho para a coordenadora da UPA a Luciana Morales ela diz bom dia sou Luciana esse jogo de empurra empurra sempre teve a saúde sempre foi um problema aqui em Três Lagoas a Luciane Farias diz isso mesmo Ana no Paraná Pungá está difícil o atendimento o Roberto Oliveira também bom dia ótima quarta-feira simbora acelera esse povo aí parabéns obrigada viu Roberto pela sua audiência o Nelson Rodrigues Nogueira ele diz olha já aconteceu deu ir pegar um remédio uma funcionária falava que não tinha mas quando ela saía a outra funcionária falou aguarda aí um pouco tem sim vou pegar para você um absurdo muito obrigada viu Nelson pela tua participação a Luciana diz ainda olha não existe respeito com os pacientes os funcionários tratam com toda grosseria o Carlos Antônio da Silva Pereira também está na audiência muito obrigada viu Carlos pela sua participação ele diz bom dia Ana tudo bem o Carlos da Fazenda Jucá de Castro Ana está tendo em Três Lagos cada vez mais cadeia saúde para nos proteger obrigada viu Carlos a professora Sidolina também está na audiência né professora bom dia muito obrigada pela audiência ela diz bom dia Ana esse assunto é muito importante está causando medo na população não ter direcionamento em relação a essa gripe que está aumentando a cada dia obrigada viu professora Sidolina pela sua participação a Andréia Curto ela diz olha bom dia Ana a saúde está cada vez mais péssima né até atendendo com a redução de funcionários com a Covid até entendo né com a redução de funcionários da Covid mas na UPA quando não está chovendo o sol bate lá dentro e demora né a demora está maior obrigada viu Andréia já já a gente vai falar com a coordenadora da UPA sobre esse atendimento o Sebastião do Carmes ele diz olha uma vergonha né enfim gente eu quero saber a sua opinião hoje a respeito da saúde em Três Lagoas desse atendimento você já precisou de atendimento principalmente agora nesse período de aumento de casos de gripe de Covid o pessoal está atendendo bem está sabendo informar corretamente porque ontem tem pacientes que estão indo vão na unidade de saúde porque a Secretaria de Saúde informou que o paciente com sintomas gripais ou de Covid deve procurar o posto de saúde o paciente vai no posto de saúde chega no posto de saúde o funcionário diz não você tem que ir lá para a UPA lá que atende sintomas gripais chega lá o paciente não é considerado caso de urgência fica aguardando as 5 horas para ser atendido depois chega lá o médico fala não mas você deveria procurar o posto de saúde é lá que faz atendimento da Covid e aí gente está correto os funcionários estão preparados houve planejamento tem estrutura o suficiente para isso ou deveriam ter mantido inclusive a clínica da criança que até o ano passado funcionava como a upinha aqui de Três Lagoas para poder dar conta dessa demanda atender esse lado aqui da cidade desativaram na época alguns vereadores até solicitaram para que a upinha não fosse desativada enfim voltou o atendimento da clínica da criança e eu pergunto para você a UPA da conta dessa estrutura precisa ser melhorada esse atendimento qual é a sua opinião sobre a saúde 999840163 999840163 é o telefone do whatsapp da cultura para você mandar a sua opinião e você pode comentar também através das redes sociais do facebook do jpnews facebook da cultura e da tvc por onde você acompanha o rcn notícias ao vivo e também pode interagir e dar a sua opinião agora são 6 horas e 54 minutos 6 e 54 vamos ao vivo agora sim com o alfredo neto vamos lá o alfredo neto chega agora então com as primeiras informações do setor policial alfredo neto bom dia pra você olá bom dia Ana bom dia Beto bom dia a todos que nos acompanham pelo rcn notícias Ana vou começar falando do SIG o setor de investigações gerais da polícia civil que ontem efetuou a prisão de um rapaz de 37 anos um homem de 37 anos que estava passando a perna no patrão após perceber que estava faltando dinheiro no caixa sempre no fechamento no balancete do dia o homem que tem uma padaria ali no bairro Vila Alegre foi até a polícia civil e registrou um boletim de ocorrência por furto o local tinha câmeras de segurança de circuito interno e esse empresário levou as imagens ali no trabalho mais apurado mais delicado os investigadores perceberam o momento em que o funcionário de 37 anos conseguia conseguir tirar uma célula uma cédula de dinheiro ou outra disfarçando ali tentando passar desapercebido nas câmeras de circuito interno ao perceber que era o funcionário que estava desviando o dinheiro dessa empresa a polícia civil setor de investigações gerais foi até a casa do homem de 37 anos lá no bairro Vila Piloto ao chegar lá os policiais enquanto batia palma chamava esse trabalhador para conversar acabou descobrindo que o mesmo tinha uma espingarda calibre 38 e rapidamente os policiais junto com o doutor Ailton o delegado SIG junto com os investigadores conseguiram convencer o homem a permitir os policiais fazerem uma revista dentro da casa onde foi encontrado esse maço de dinheiro e essa espingarda o dinheiro estava escondido em rolinhos dentro do braço da cabeceira de uma cama aquelas camas metálicas tubulares o dinheiro estava ali R$ 2.960 ao ser indagado o homem não soube dizer de onde tinha arrumado o dinheiro não conseguiu comprovar a licitude desse dinheiro e o material foi apreendido e a polícia acredita Ana que esse dinheiro tenha sido desviado do caixa além da padaria que o homem de 37 anos trabalhava a espingarda o homem também não soube dizer de onde teria conseguido esse armamento e foi apreendido por não ter nota fiscal ele não ter autorização e a arma não ser registrada o homem vai responder por posse ilegal de arma de fogo e também por tentativa de furto suspeito de furto a arma foi apreendida o homem vai pagar R$ 1.290 como fiança e irá responder o processo de liberdade o material segue apreendido e anexado no processo falando de furto Ana tivemos dois furtos registrados ontem o primeiro furto foi registrado ali no bairro Nossa Senhora Aparecida na rua Alexandre Abraão aonde um vagabundo acabou entrando numa casa arrombou a porta roubou um televisor furtou um televisor e fugiu a polícia militar foi chamada mas ali naquela região da Nobre o cidadão conseguiu fugir escapar e a polícia fazendo rondas não conseguiu localizar esse meliante outro furto registrado foi lá no Jardim OT na área oeste de Três Lagoas aonde uma casa foi invadida e a vítima teve uma bicicleta Aro 29 furtada e fora outros furtos que tivemos e não foi divulgado e não foi feito o boletim de ocorrência um que terminou registrado como furto mas é uma pendenga aí familiar é um relacionamento entre um homem de 35 anos e uma mulher de 18 anos que há dois anos e meio mantiveram o relacionamento e há cerca de três meses estão separados o homem rotineiramente chama a polícia para a ex-mulher por conta das agressões que ela pratica e as ameaças segundo ele direta todos os dias frequentemente a mulher vai até a casa dele deixa a criança sem avisar vai para a rua e volta agressiva na hora de pegar a criança e levar para a casa dela na data de ontem a mulher teria pego uma faca ameaçado ele de morte e furtado alguns mantimentos da casa dele e alguns pertences pessoais dele o homem foi até a delegacia registrou o boletim de ocorrência e a polícia civil a primeira DP vai investigar esse caso que aconteceu lá no bairro Paranapungá na data de ontem por volta das 8h30 da noite e Ana daqui a pouco eu volto para falar de acidente de trânsito ocorrido nas rodovias federais aqui de Três Lagoas tá certo Alfredo muito obrigada pela tua participação já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial são 6 horas e 59 minutos agora 6h59 hoje nós estamos perguntando sobre a saúde em Três Lagoas qual é a sua avaliação do atendimento na saúde várias pessoas já interagindo mandando a sua opinião casos de covid aumentando casos de gripe também e aí o pessoal está preparado o atendimento da UPA está te agradando ou não das unidades de saúde esse negócio de vai para o posto de saúde manda para a UPA a UPA manda para o posto enfim o que você acha disso tudo eu quero saber a sua opinião a gente já recebeu áudios aí notas também Beto Silva através do nosso WhatsApp que é o 999840163 é o telefone do WhatsApp da cultura e da TVC você pode mandar o seu áudio pode mandar a sua nota de texto ou comentar também através do Facebook do JP News entra aí dá a sua opinião vamos ouvir um áudio aí Beto bom dia Ana bom dia todos da cultura Ana a saúde não está nada boa não Ana eu estou com covid eu já faz 13 dias que eu estou com covid eu fui primeira vez no UPA eles atenderam ali fiquei quase 4 horas ali atendeu mandou embora e eu fui no sábado de manhã aí falaram que eu tinha que ir na segunda feira no postinho eu fui chegando lá disseram que não ia atender porque só tem um médico atendendo e não podia atender mais gente mandaram embora e falaram volta na UPA voltei na UPA fiquei a tarde toda na UPA de novo fui atendido de novo aí passaram algum remedinho lá para dor para febre e vim embora e assim foi ficando aí eu fui de novo no postinho aí até que ontem eu fui atendida já com 12 dias de covid e eu só sei que eu estou com covid porque eu paguei o teste particular porque não tem como fazer né porque muita gente aí falaram que estavam fazendo no no bombeiro eu até fui lá não tinha nada lá no site que eles postam que até vocês postaram aí não tem nada quando entra naquele site lá só aparece o vacinômetro Ana não aparece nada de cadastro para fazer o teste que eu gostaria de fazer agora de novo para saber se já saiu né porque eu não estou bem ainda mesmo passado 13 dias eu não estou bem muito obrigada viu Solange pela tua participação melhoras para você viu minha querida é complicado seu relato eu acho que traduz bem o que muitos pacientes em Três Lagos estão passando né quanto a questão do atendimento lá no corpo de bombeiros no drive-thru é somente de carro viu gente que você consegue fazer o exame e é só no período da tarde o que que acontece você precisa entrar no site da Secretaria de Estado de Saúde e fazer o cadastro às vezes as pessoas não conseguem fazer o cadastro porque já preencheu o total de vagas são 80 vagas por dia que as pessoas que o corpo de bombeiros de Três Lagos está atendendo né lá no sistema drive-thru somente 80 testes são feitos por dia quando expira quando preencheu todas essas 80 vagas expira lá né a página você não consegue fazer mais o cadastro né já aumentou era 50 foi para 80 realmente precisaria aumentar mais porque a procura tem sido grande e nos postos de saúde gente eles não fazem o teste é quando a pessoa fala que só está com os sintomas ou que teve contato se você teve contato com uma pessoa que teve covid né eles não fazem você pode ter tido contato com a pessoa que tem covid mas se você não tiver mais do que dois sintomas eles não fazem o teste e aí eu pergunto e se você é assintomático né você não sente nada você está por aí passando o vírus para as outras pessoas é complicada a situação né aqui em Três Lagoas enfim a gente recebeu mais recadinhos aí Beto através do nosso whatsapp também as pessoas interagindo comentando sobre a saúde de Três Lagoas sim Ana a Elisângela ela mandou bom de Ana na minha opinião eu acho até que tem muitos casos de covid para esperar custando tempo assim o atendimento deveria ser um pouco mais rápido né saúde pública infelizmente é um descaso a Daiane também mandou aqui bom de Ana na estrutura é que a cidade tem os funcionários também só está faltando uma boa vontade de alguns funcionários por parte da saúde foi a Daiane que mandou aqui é quem mandou recadinho também para a gente foi a Marinalva Marques ela mandou bom de Ana deveriam sim ter mantido a clínica da criança como a upinha não dá conta para atender todo mundo não o posto de saúde também está ficando complicado né manda para o posto de saúde posto de saúde manda de volta para o UPA pois é que eu estou falando né chega no posto de saúde os funcionários falam ah mas já atendeu 30 pacientes aí chega na UPA os médicos falam mas aqui já atendemos mais de 200 pacientes né se eles mandem no posto de saúde por que não fazer esses exames nos postos de saúde né a Suelen Silva Araújo ela diz olha se já atrasava tudo imagine quem está esperando exames né para serem feitos obrigada viu Suelen pela tua participação a Cris Oliveira Simões ela diz bom dia né Cristina a pergunta que faço é onde vai onde foi parar os recursos que a prefeitura ganhou das fábricas né para ser implantado na saúde ela diz ainda a saúde pública de Três Lagos está um caos sempre foi infelizmente obrigada viu Cris pela tua participação a Luana diz olha eles fazem todos de palhaço Carlos Antônio da Silva Ana quero agradecer pelos funcionários do Arapuá eles estão de parabéns o doutor Gato é um grande profissional eu só tenho medo de ter que ir aí para Três Lagos aí é muito difícil obrigada viu pela tua participação Carlos Antônio né elogiando o trabalho dos funcionários lá do posto de saúde do bairro do distrito de Arapuá inclusive o médico doutor Gato mas ele diz que tem receio de vir aqui para Três Lagos tem mais recadinho aí no WhatsApp Beto? tem sim Ana Cristina a Donaldina mandou que olha bom dia Ana estrutura para atendimento que nós temos hoje falta bastante o atendimento humano dos atendentes são na maioria das vezes sem educação são desinformados falta mais respeito com os pacientes aliás esse lance de falar sobre o atendimento dos funcionários a impressão que causa que sempre eles estão de mau humor segundo a Donaldina bom dia Ana sempre foi muito bem atendido nos postos de saúde aqui em Três Lagos quem mandou esse recado para a gente aqui foi o Cleiton de Oliveira obrigada Cleiton e a Margarete mandou bom dia Ana a saúde tinha que ser tinha que ter deixado no UPA na clínica da criança funcionando assim evitaria essa aglomeração e esse tumulto que está acontecendo no UPA exatamente obrigada viu Margarete também pela tua participação a Rô lá do Alto da Boa Vista obrigada viu Rô eles falam tanto em atendimento humano atendimento humanizado é a palavra chique agora atendimento humanizado a Aparecida Cristina Pereira diz olha onde anda a minha opinião é que o postinho de saúde e todos os postos de saúde do bairro para fazer exame não entendi eu vou ler eu vou tentar entender um pouquinho a Aparecida o que você mandou aqui e já já a gente fala tá a Suelen Civola tinha que se preparar antes de ficar esse caos né pois é e aí que eu pergunto ontem até falei sobre isso aqui né no final do ano passado tudo relaxado tá tudo normal tudo praticamente liberado né enfim veio o final do ano aí as festas comemorações explodiu os casos de covid de gripe e aí eu pergunto pessoal se preparou pra isso sete sete eu vou no intervalinho gente mas eu volto a gente vai continuar falando sobre esse assunto hoje eu quero saber a opinião da população vamos fazer um raio-x sobre a saúde de Três Lagoas eu quero ouvir a população porque a população é o termômetro né quando as pessoas começam a reclamar é porque tem alguma coisa que não está legal e vamos conversar também com a coordenadora da UPA né eu convidei convidei inclusive o pessoal da Secretaria de Saúde né a diretora disse que não poderia estar aqui hoje mas a coordenadora da UPA vem a gente quer ouvir todos os lados vou convidar inclusive o presidente do Conselho Municipal de Saúde pra gente debater também a saúde aqui de Três Lagoas esses problemas tem chegado ao Conselho Municipal de Saúde o Conselho está ativo né tem acompanhado as demandas da saúde de Três Lagoas acho que é o momento da gente discutir esse assunto antes que a situação piore e se agrave ainda mais sete, oito intervalinho eu volto pode continuar mandando seu recadinho já já a gente continua lendo apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida passadeiras.com especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM tecnologia em certificação digital autoridade de registro Serasa Experian autoposto sem limites Avenida Olinto Mancini 1160 estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você se crede gente que coopera cresce nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do hospital auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família hospital auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida chega de sofrer passando roupa chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com além de passar sua roupa a Passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia lavagens especiais costura e pequenos reparos e soluções em sapataria conheça nossos pacotes pelo whats 67992648343 ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramires Coque 1310 Passadeiras.com Passadoria Delivery Desde o início da pandemia a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma tugrossense mais precisava Antes de mais nada vacina Sem enrolação atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas Não poderia faltar comida Aprovamos o programa Mais Social que está alimentando mais de 100 mil famílias A gente precisava de incentivo e ele veio Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos O emprego tigre continuar Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos apesar de toda a crise como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia você já sabe Vacina Comida Incentivo Emprego E o mais importante União de Esforços Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Última chance para reformar e construir sua casa Fecha Ano Todimo Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Piso Belacer 58 por 58 extra R$ 28,90 Kit em Sepa Bacia com caixa pronto para instalar R$ 899,90 Veniziana Branca com grade R$ 1.099,90 Martelete Bosch R$ 899,90 Fecha Ano Todimo Todimo Construindo o ano todo ao seu lado O Grupo Made Composto por três empresas É referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela Made Minas Na Made Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais E a Elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo Made Fone 3524 1422 Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Pessoal hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicred com a Associação Comercial está trazendo para Três Lagoas Melhor hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas O senhor Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão agora ele consegue atender mais clientes essa oportunidade já ajuda bastante o senhor Rodolfo mas não é tudo também tem a antecipação dos valores das vendas que ajuda ele a se programar ser associado do Cicred e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito além do desconto e taxas reduzidas você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis muito bom né procure a agência em Três Lagoas vem conhecer nossas condições e vem Cicred tudo o que acontece no esporte amador regional estadual e nacional você fica sabendo no RCN Esportes de segunda a sexta a partir do meio dia e meia apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional nacional e internacional RCN Esportes de segunda a sexta feira na sua TVC canal HD 13.1 não vai pisar na bola RCN Notícias agora são 7 horas e 14 minutos 7 e 14 bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia aqui no RCN Notícias fique à vontade para interagir com a gente hoje estamos debatendo a situação da saúde em Três Lagoas e eu quero saber a sua opinião qual é a sua avaliação sobre a saúde aqui na nossa cidade a gente está recebendo vários recadinhos aqui olha só o Arsino Campos Rodrigues ele diz se você fica doente os funcionários da saúde qualquer coisa eles já chamam a polícia a polícia é para prender ladrão e não as pessoas que estão doentes é importante tratar melhor só trata os doentes quando está para morrer obrigada viu Arsino pela tua participação pela audiência deixa eu ver quem mais mandou um recadinho para a gente aqui a Maria Cecília ela diz olha a saúde está péssima a Magna Aparecida também está na audiência aqui acompanhando o nosso jornal pois é a gente está aguardando viu Magna a coordenadora da saúde para a gente falar também sobre o atendimento na UPA a gente convidou inclusive a diretora de saúde também para estar aqui presente a diretora de saúde disse que não poderia tem compromisso mas a coordenadora de saúde da UPA disse que vai estar aqui para a gente falar sobre o atendimento da UPA a Margarete Lopes ela diz olha precisa urgente de outra UPA não deveria ter desfeito a UPA lá da clínica da criança o povo se cuida e o carnaval está vindo aí a Maria Cecília também disse que está péssima a Darcy muito obrigada pela sua audiência aí pelo WhatsApp tem mais recadinhos Beto você pode inclusive mandar recado para a gente viu gente tanto pelo Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC e também pelo nosso WhatsApp que é o 999840163 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC e a gente quer saber a sua opinião sobre o atendimento na saúde de Três Lagoas tem um recadinho aí Beto? tem sim o morador aqui do Jardim Hortência final do telefone 4748 ele mandou para a gente a seguinte informação bom dia Ana esses dias eu estive no postinho de saúde que era para atender até um pouco mais tarde mas eles dizem isso só que é mentira você vai até lá eles mandam para outro lugar como tem acontecido com todo mundo né ele disse que estava visivelmente com febre não foi atendido teve que ir até a farmácia depois ele enfim disse aqui olha o trabalho e deu trabalho até mesmo para tomar porque eles só aplicam até as três horas da tarde quando medicam a injeção fora desse horário não tem mais como fazer nada pois é é complicado gente é isso que vem acontecendo e que a gente tem recebido de reclamações justamente sobre isso né as pessoas vão no posto de saúde posto de saúde manda para a UPA chega na UPA fala que não claro não é esses casos sintomas gripais covid tem que procurar o posto de saúde e tem sido esse dilema é por isso que a gente quer ouvir essa opinião para saber o que você tem achado como que você analisa a situação da saúde em Três Lagoas aí tem né os casos de gripe agora os casos de covid que voltaram a aumentar e tem a dengue também né gente muitas pessoas também com sintomas gripais enfim aí vai é virose e é complicado e por falar em dengue gente são 7 horas e 17 minutos 7 e 17 8 bairros gente aqui de Três Lagoas estão em a Ingrid vamos lá para Campo Grande então daqui a pouquinho a gente fala sobre a dengue viu gente aqui de Três Lagoas porque nós vamos ao vivo agora para a capital para Campo Grande vamos com a participação da Ingrid Rocha que tem informações para a gente porque ontem gente temporal em algumas cidades aqui de Mato Grosso do Sul inclusive lá na capital Ingrid como que foi a situação por aí bom dia para você bom dia Ana bom dia também para toda a sua audiência pois é Ana esse temporal ontem aqui em Campo Grande ele não era esperado isso porque a previsão para Campo Grande na terça-feira ontem era de sol com algumas nuvens e não tinha expectativa de chuva mas ontem essa previsão de sem chuva tempo firme aqui na capital ficou até as 4 horas da tarde a partir das 4 horas o tempo começou a mudar aqui em Campo Grande o temporal chegou aqui na capital a avenida João Barbosa Rodrigues que corta alguns bairros aqui de Campo Grande ficou alagada em alguns pontos então causou alguns transtornos ali na região também teve queda de granizo aqui em Campo Grande com isso alguns bairros ficaram sem luz por um período aqui na capital e ali perto do aeroporto internacional de Campo Grande quem passou agora pela manhã ali na região viu que a obra que está sendo realizada ali em frente ao aeroporto de Campo Grande uma parte da obra ali a tenda acabou caindo e segundo informações do corpo de bombeiros ainda não temos registro de alguém que foi machucado algo nesse sentido alguma pessoa lesionada não temos informações em relação a isso o corpo de bombeiros ainda não divulgou se teve algum acidente devido ao temporal aqui em Campo Grande ontem mas tiveram esses registros de pontos alagados essa obra que caiu regiões que ficaram sem luz e também uma rua uma árvore caiu em uma rua aqui de Campo Grande no bairro Santo Antônio e ali então o trânsito teve que ser paralisado naquela parte do bairro e para hoje a expectativa é de mais chuva hoje sim tem previsão segundo informações aí do clima tempo as instabilidades já chegaram aqui em Mato Grosso do Sul e para hoje então aumento de nuvens pela manhã e à tarde e à noite podem ter pancadas de chuva além disso tem dois alertas sobre chuvas intensas aqui em Campo Grande e também em outras cidades de Mato Grosso do Sul e também uma onda de calor mas isso na parte sul do estado então a previsão é que hoje tenha mais chuva aqui em Campo Grande pancadas de chuva não sabemos ainda se terá um temporal novamente aqui na capital mas hoje tem sim previsão de chuva esperamos que não seja uma chuva tão forte como foi ontem ontem os ventos passaram os 60 km por hora Ana muito obrigada Ingrid pela tua participação agora são 7 horas e 20 minutos 7h20 agora sim gente vamos falando sobre dengue nós estamos falando sobre casos de covid casos de gripe sintomas gripais mas a gente não pode esquecer da dengue também esse é um período que aumenta muito o número de pessoas com a dengue o que sobrecarrega também as unidades de saúde a unidade de pronto atendimento e por falar em dengue gente 5 bairros 8 bairros aqui de Três Lagoas estão em alerta com foco de dengue viu é o que aponta o levantamento do índice rápido de infestação o Lira o Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre a situação da dengue aqui na cidade todo verão é a mesma situação terrenos baldios completamente abandonados e sujos com isso muito lixo e objetos que retém água o resultado todos sabem foco do mosquito da dengue o setor de endemias e controle de vetores realizou na primeira semana de janeiro o levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti o Lira e Três Lagoas está em estado de alerta para um surto de dengue de acordo com o último Lira que foi realizado entre os dias 3 e 7 de janeiro deste ano para cada 100 casas três foram encontrados o foco do mosquito Aedes aegypti e neste cenário cinco bairros estão em alerta os bairros são Jardim das Mangueiras Jardim dos Ipês Vila Piloto Mar e Sol e bairro JK o mesmo bairro onde mora a Priscila ela está com medo pois o marido mesmo vacinado teve dengue no ano passado e da mais grave a hemorrágica assusta assusta porque já tem dois anos que meu esposo se vacinou da dengue que da última foi dengue hemorrágica quase que a gente chegou numa dengue hemorrágica aí o médico solicitou que ele fosse vacinado da dengue tem um caso da vizinha provavelmente a adolescente está com dengue e acho que todo ano todo ano tem esse foco no bairro de acordo com Alcides Ferreira o coordenador do setor de endemias e controle de vetores mesmo com o surto de H3N2 e Covid-19 as equipes de campo têm feito as visitas nas residências mas tomando todos os cuidados quando você faz o Lira você divide a cidade em estratos e esses estratos tem vários bairros dois desses estratos deram em risco e esses bairros que deram mais altos após o Lira realizado o resultado nós fazemos o que nós chamamos de pós-Lira que aí é todos os quarteirões desses bairros que deram positivos que deram foco de mosquito Aedes aegypti e fazemos o entorno dele visita casa a casa orientação iluminação de criadores de focos isso já foi feito ainda na semana seguinte ao Lira e agora nós estamos fazendo o trabalho casa a casa voltamos para as visitas domiciliares os agentes de endemias estão indo nas casas fazendo orientação fazendo o trabalho lembrando sempre que nós continuamos seguindo as orientações do Estado e do Ministério com as restrições utilizando máscara durante as visitas o álcool e em cada casa fazendo o questionamento se tem alguém com síndrome gripal que a gente marca essa visita para um outro momento para também poupar tanto a equipe quanto a população contra a covid e a influenza A o combate é uso de máscara e evitar aglomeração e aproveitar é claro que a vacina está disponível para se imunizar mas contra a dengue é algo muito mais simples apenas manter o quintal e o terreno limpo realmente nós estamos num período diferenciado nós temos três três agravos três doenças circulando junto o covid voltando a aumentar a entrada a circulação do H3N2 e a dengue como nós somos município endêmico um estado endêmico para essa doença e o período do verão é onde ele tem esse aumento porque aumenta a população do vetor então a gente precisa poupar a nossa a nossa equipe cuidar da nossa equipe dando as condições que é a questão da máscara a questão do álcool a questão da orientação para eles de como se portar em caso encontre alguém com suspeita de gripe ou de covid mas não podemos relaxar e precisamos da ajuda da população nós precisamos nesse momento após a chuva eliminar criadores eliminar água o mosquito precisa essencialmente de água para se desenvolver com esse aumento das chuvas aumenta a possibilidade de locais para ele fazer proliferação e a gente além de a visita do agente a gente precisa que a população nos ajude nesse momento é gente não podemos esquecer também dos casos de dengue a dengue infelizmente está aí também agora aumenta também a demanda nas unidades de saúde na UPA por conta desses problemas sintomas gripais dengue covid e já já a gente vai conversar ao vivo com a coordenadora da UPA que já está aqui a gente vai falar também sobre o atendimento lá no local o Alfredo já está por aí vamos ao vivo então agora o Alfredo tem mais informações para a gente do setor policial Alfredo é com você Ana Ana ontem tivemos dois acidentes em rodovias federais aqui de Três Agosto para ser mais preciso na BR-262 o primeiro foi às 21h40 ali na saída para Campo Grande logo depois da curva da rotatória quase chegando no Papinão Eventos por lá um homem de 20 anos que estava em uma moto CBX Twister 250 de cor preta acabou sofrendo uma queda após possivelmente um animal cruzar a sua frente minutos antes do acidente ser registrado pessoas teriam ligado para o telefone 191 da Polícia Rodoviária Federal informando de que várias vacas estariam soltas nas margens da rodovia ali naquele trecho e cruzando a via colocando em risco o tráfego minutos depois o corpo de bombeiros foi chamado por policiais militares que vinham de Campo Grande para Três Lagoas e acabaram se deparando com um motociculista desacordado caído na rodovia e solicitando o apoio do corpo de bombeiros que enviou duas unidades para o local a unidade de resgate e o caminhão ABR para fazer a retirada do veículo e a limpeza da pista felizmente o motociclista não teve ferimentos graves foi apenas um susto acabou ficando desacordado teve algumas escoriações aparentemente não tinha fraturas e ele estava ali um pouco desorientado mas sem nenhum trauma cremino aparente os militares do corpo de bombeiros por alguns minutos procuraram ali o capacete dele já que ele caiu em um ponto e a moto foi parar a mais de 20 metros quase 30 metros de distância de onde ele foi encontrado e os militares procuraram ali o capacete para ver se ele estava ou não com o capacete havia um capacete preso na garupa da moto e o outro que poderia ser do piloto não foi encontrado pelos militares o caso foi registrado na DEPAC a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e a PRF informada sobre este acidente para que pudesse fazer a investigação junto com a Polícia Civil para saber o que de fato aconteceu o que todos sabiam é que não havia marcas de colisão frontal na parte da frente da moto o que indica que ele não teria colidido contra nenhum animal possivelmente ele tentou desviar e acabou sofrendo a queda a PRF não foi nesse acidente porque ao mesmo tempo eles estavam em um outro acidente que aconteceu lá na saída para São Paulo numa pista de acesso para a ponte do Rio Paraná onde uma carreta acabou perdendo o freio e invadindo uma casa que fica às margens ali da alça de acesso para a ponte do Rio Paraná uma família que mora no Cinturão Verde passou alguns momentos de pânico ao ver que um caminhão acabou perdendo o controle e subindo contra a residência esse caminhão saiu da pista entrou nesse terreno e acabou indo parar na sala da casa por alguns minutos a família ficou ali desesperada caçando uma criança que estaria na sala assistindo TV só que felizmente no momento do acidente a criança teria saído e não se feriu a Polícia Rodoviária Federal precisou parar o trânsito por alguns minutos e depois controlar naquele tráfego 15 minutos vai 15 minutos vem para que ambos pudessem passar até a retirada do caminhão tráfego que ficou da mesma forma aonde houve acidente com o motociclista meia pista por alguns minutos até que o corpo de bombeiros fizesse a retirada da moto e a limpada da pista para que nenhum veículo viesse a sofrer algum dano ou outro motociclista sofreu alguma queda para algum estilhaço que pudesse ficar ali na rodovia mas felizmente em nenhum desses dois acidentes houve vítimas fatais e apenas ferimentos leves aonde o motociclista acabou caindo e aí o motorista saiu sem ferimentos sana essas foram as principais ocorrências a você ao Beto e a todos desejo uma ótima manhã uma ótima quarta-feira e mais informações no site JP News no TVC Agora e também no Pulseiro de Prata tá certo muito obrigada Alfredo pela tua participação agora são 7 horas e 30 minutos 7 e 30 gente daqui a pouquinho a gente conversa ao vivo com a coordenadora da UPA viu e ainda falando sobre esse assunto hoje a gente está ouvindo a população de Três Lagoas sobre a saúde a Isabel Cristina mandou um recadinho pra gente ela diz olha bom dia Ana Cristina a saúde em Três Lagoas deixa muito a desejar os postos de saúde um posto bem antigo não tem pediatra não tem ginecologista ela está se referindo ao posto de saúde do Santo André ela está dizendo que lá não tem pediatra e nem ginecologista a gente recebeu reclamação também da falta de pediatras na UPA aos finais de semana essa reclamação eu recebi ontem de uma pessoa deixa eu ver outro recadinho que a gente recebeu aqui também falando ainda sobre o atendimento da saúde em Três Lagoas a pessoa mandou um recadinho aqui através do Facebook do JP News do Facebook da Cultura e da TVC a Magna aparecida ela diz bom dia Ana Cristina tem que ter outra UPA porque os postinhos a gente vai lá e eles mandam para a UPA o prefeito falou que vai investir o dinheiro do carnaval na saúde e a Magna está esperando obrigada viu Magna pela tua participação o pessoal me questionou aqui sobre o orçamento da saúde o orçamento da saúde é 200 milhões de reais 200 milhões investidos na saúde e aí está bem aplicado pelo WhatsApp também Beto a gente recebeu mais recadinhos as pessoas também comentando a respeito da saúde aqui de Três Lagoas são vários recadinhos a Dani e Isabelle também ela diz bom dia no Maristela não tem ginecologista obrigada viu o Dani a Elizabeth Almeida também na sintonia até no hospital auxiliadora não tinha médico pediatra no fim de semana obrigada viu Elizabeth pela sua participação a gente vai procurar saber sobre essa falta de pediatra em Três Lagoas Beto pelo nosso WhatsApp sim Ana a Zilda ela mandou aqui olha bom dia Ana cada vez que eu passo em frente à UPA eu fico horrorizada com a acomodação de espera que fizeram lá umas tendas ali as pessoas acabam ficando no calor e quando chove a imagem que a gente viu hoje pois é a gente já mostrou a imagem ali daqui a pouquinho a gente vai conversar com a coordenadora da UPA se tem previsão para melhorar a estrutura ali do lado de fora da UPA porque está complicado a situação eu recebi outro recadinho aqui teve uma ouvinte parabenizando o atendimento no postinho de saúde aqui do Santo André tem gente que reclama e tem gente que que elogia deixa eu ver se eu acho o recadinho dela aqui Beto é aqui Beto a Sônia Cristina Sônia Cristina Beto ela mandou bom dia Ana o atendimento no postinho do Santo André está de parabéns né obrigada viu Sônia pela tua participação fique à vontade viu gente se você acha que o atendimento está beleza também pode mandar seu recadinho agora se você acha que não também pode mandar enfim a gente quer fazer justamente isso um raio X da saúde em três lagoas né porque com esses aumentos de casos de covid gripe dengue enfim manda para o posto de saúde chega no posto de saúde manda para a UPA chega na UPA o médico fala não correto deveria fazer o exame lá no posto de saúde chega no posto de saúde os funcionários falam ah mas aqui já atendeu 30 pessoas enfim aquele jogo de empurra empurra né gente 7h33 nós vamos a Rosana já está aí então daqui a pouquinho né porque nós vamos daqui a pouquinho conversar ao vivo com a coordenadora da UPA que vai falar sobre o atendimento na unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagoas a gente vai no intervalinho já já a gente volta também com a Rosana Sequeira direto de Campo Grande 7h33 agora apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida passadeiras.com especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM tecnologia em certificação digital autoridade de registro Serasa Experian autoposto sem limites Avenida Olinto Mancini 1160 estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você se crede gente que coopera cresce desde o início da pandemia a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma do grossense mais precisava antes de mais nada vacina sem enrolação atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas não poderia faltar comida aprovamos o programa mais social que está alimentando mais de 100 mil por famílias a gente precisava de incentivo e ele veio um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos o emprego tinha que continuar uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos apesar de toda a crise como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia você já sabe vacina comida incentivo emprego e o mais importante união de esforços assembleia legislativa de Mato Grosso do Sul o grupo MADE composto por 3 empresas é referência a mais de 15 anos em 3 lagoas e região consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas na MADE Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais e a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos grupo MADE Fone 3524 1422 quer ganhar um churrasco completo aí na obra? com direito a carne carvão refri e até cervejinha acesse jpnews.com.br barra promoções churrascal churrasco na obra apoio Dubai Conveniência Felinto Miller 1684 lado da tabacaria Dubai RKM Máquinas aqui tem soluções TET Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix solução de concretagem com alto padrão de qualidade apoio mercado e açougue Fábio Lanches churrasco na obra ah a gente pode invadir a sua obra também nós vamos invadir sua obra e vamos perguntar qual rádio você ouve se responder Cultura FM fatura o churrasco na hora churrasco na obra churrascão da cultura o jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC agora com o Rude Vieira é isso mesmo meu povo notícia informação interação tudo isso em um só lugar ao vivo de segunda a sexta às 11 horas na Cultura FM também na TVC HD apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do seu lar amor saúde avenida Antônio Trajano 542 centro agora são 7 horas e 37 minutos 7 e 37 já está aqui no nosso estúdio gente a diretora de saúde viu não veio a coordenadora não veio a diretora e é muito bom porque a gente quer justamente uma explicação da Secretaria de Saúde para essa demanda no atendimento só que antes da gente conversar com a diretora de saúde nós vamos ao vivo novamente para a capital vamos agora com a participação da Rosana Siqueira Rosana quais são as informações hoje bom dia para você bom dia Ana bom dia nossos telespectadores aí de Três Lagoas a boa informação é que o auxílio gás no valor de 52 reais começou a ser pago ontem para famílias que estão inscritas no Cade Único Ana e aí em Três Lagoas pelo menos 4 mil famílias devem receber aí esse auxílio gás o auxílio gás ele foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro do ano passado e é um auxílio que ajuda a família de baixa a renda a comprar o botijão de gás de 13 quilos na verdade esses 52 reais daria mais ou menos 50% do valor que é um botijão hoje eu não sei como é que está o preço aí em Três Lagoas mas aqui está em torno de 100 reais e esse benefício ele começou a ser pago ontem para quem tem o NIS terminado em final 1 e vai até o dia 31 de janeiro Ana então é bom que as famílias fiquem atentas aí busquem o auxílio e elas têm que estar inscritas como eu já falei no Cade Único e aí com os cartões e senhas que são usados para o Auxílio Brasil que as famílias já têm elas poderão fazer essa compra aí do botijão de gás Exatamente aqui em Três Lagoas Rosana já faz um bom tempo que ultrapassou 100 reais o botijão de gás então está complicada a situação cada vez mais difícil e esse auxílio acaba contribuindo porque não está fácil né Rosana gás caro combustível caro a energia nem se fala está cada dia mais complicado para a família brasileira sobreviver não está fácil Ana mas felizmente agora a gente tem aquele programa do governo do estado também que é o Energia Zero que está pagando a conta de energia de quem consome Ana até 220 kWh mês ou tem conta no valor de 118 reais então assim algumas medidas tem ajudado as famílias mais pobres e a gente espera que elas continuem porque a gente sabe que os casos de covid voltando muita gente está em possibilidade de trabalhar e a situação continua complicada tá certo Rosana muito obrigada pela tua participação uma ótima quarta-feira para vocês aí na CBN em Campo Grande agora são 7 horas e 40 minutos 7 e 40 agora sim gente nós vamos conversar ao vivo com a Juliana Orce ela que é diretora de assistência da saúde aqui de Três Lagoas e vai conversar com a gente ao vivo agora sobre a situação da saúde a gente abriu o jornal de hoje ouvindo a população muitas demandas reclamações claro que tem pessoas elogiando também porque tem pessoas que entendem que o atendimento está bom e aqui nós estamos para isso mesmo para debater os principais assuntos da cidade e a saúde a gente sabe que sempre foi um problema é complicado o sistema principalmente agora com o aumento de casos de covid de gripe também Juliana então eu quero agradecer pela tua presença por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã seja bem-vinda e bom dia obrigada Ana bom dia Juliana vamos começar falando sobre essas reclamações UPA muitas pessoas indo a UPA as pessoas vão no posto de saúde chega no posto de saúde eles falam que tem que ir para a UPA chega na UPA lotado local o médico fala olha você não deveria ter vindo a UPA deveria ter ido no posto de saúde por que que fica esse jogo de empurra realmente a gente teve um aumento sim da demanda de atendimentos principalmente dos atendimentos azuis que são os atendimentos mais leves como que funciona a rede a gente tem um quantitativo no posto de saúde de atendimentos dia por médico então o posto de saúde ele não é um atendimento igual o da UPA que chega e é atendido a gente tem uma porcentagem dos atendimentos do posto de saúde que são para os agendamentos então todos aqueles agendamentos que o paciente vai até o posto para procurar um atendimento para fazer um check-up alguma coisa ele tem um agendamento então o posto de saúde ele funciona com uma porcentagem de atendimentos para os agendamentos e uma porcentagem para o atendimento imediato quando aquele aquele número ele chega no limite do atendimento médico daquele dia realmente são direcionais os pacientes para o atendimento a UPA por que que acontece isso porque hoje antigamente quando a gente tinha gripe a gente não procurava um posto de saúde nem procurava um atendimento só no caso de gripe mais grave só que hoje a gente precisa de um atestado e hoje a gente precisa de um isolamento então pra isso eu preciso procurar a saúde pra fazer esse atendimento então mesmo sendo casos leves a gente tem que procurar o atendimento então quando chega no limite do posto de saúde é direcionado esse paciente a UPA ele vai aguardar sim o atendimento na UPA a nossa UPA ela trabalha com classificação de risco então os casos mais urgentes passam na frente mas a nossa procura maior mesmo é dos atendimentos mais leves e aí é feito o atendimento e quando não está nos dias de contagem para a execução do exame esse paciente é redirecionado ao posto para fazer a coleta dos exames então dá uma impressão que é um jogo de empurra mas é a logística e a gestão de atendimento que funciona assim na rede porque inclusive a própria Secretaria de Saúde fez a divulgação dos telefones para agendamento das pessoas que estão com sintomas de covid para fazer esses exames nos postos de saúde é o que você disse a pessoa vai no posto de saúde chegou lá já atendeu a demanda vai para a UPA só que chega na UPA o próprio médico fala só que muitas pessoas têm alegado o seguinte quando ela está com sintoma quando ela está ruim mesmo ela procura as unidades de saúde até marcar para fazer o exame já passou né enfim aí até saiu o resultado para saber se ela realmente estava com covid hoje a gente aumentou ampliou bastante o número de testes tanto nos postos de saúde quanto no drive do bombeiro então o drive do bombeiro começou com 50 unidades dia passou para 80 e hoje estamos em 100 unidades dias o que é importante saber do drive do bombeiro que quando ele abre 24 horas antes da do é um dia anterior para fazer os exames porque até mesmo para a gente não ter aquele aquela coleta em datas erradas porque o ideal da coleta do exame é do terceiro ao quinto dia dos sintomas isso dos sintomas então isso é importante a população saber que ele vai abrir 24 horas antes do dia no dia anterior para poder fazer o agendamento então às vezes eu entrei no aplicativo do drive no site e eu não consigo agendar mas é porque às vezes a abertura não foi realizada ainda e eu tenho 100 vagas do drive todos os dias não são 80? aumentou já foi era 50 era 50 80 e agora estamos em 100 e mais os postos de saúde que tem os seus quantitativos também por postos de saúde e os funcionários dos postos de saúde foram orientados sobre isso para realmente fazer o atendimento porque a queixa que inclusive eu até ouvi de médicos da UPA é isso olha eles mandam tudo aqui para a UPA porque sabem que aqui vai ser atendido a UPA tem atendido mais de 200 pacientes por dia foi feito toda uma conversa uma orientação com os profissionais da saúde sobre isso o que que a gente está percebendo é que realmente a demanda aumentou bastante tanto nos postos de saúde quanto a UPA os postos de saúde estão atendendo no seu limite e na sua capacidade máxima e aí estão sim direcionando a UPA o que que a gente fez foi aumentar o número de médicos dentro da UPA para suportar um pouco mais esse momento quantos médicos tem hoje na UPA? hoje nós estamos trabalhando no plantão 7 3 fica na área clínica porque a área clínica deu uma diminuída e 4 foi para o COVID e quando a gente percebe que a logística está porque tem horários e tem picos a segunda-feira ela é geralmente mais complicada e as pessoas procuram realmente as unidades de saúde para pegar os seus atestados então quando a gente realmente percebe que o fluxo está aumentando a gente autoriza a contratação não ao chamar de mais um médico para o plantão outra questão sobre a estrutura a gente até mostrou um vídeo aqui ontem inclusive eu estive lá no local fiquei um tempo lá observando como é o atendimento olha só para quem está pela TVC pelas redes sociais estão vendo imagens chuva molha tudo nessa tenda nessa estrutura foi feita uma divisão de um lado que é aquele o lado principal não atende casos de sintomas gripais nem de COVID colocaram todo mundo nessa tenda todo mundo fica junto chove molha tem previsão de melhorar essa estrutura ou tem previsão de voltar a um outro local como foi no passado a clínica da criança atendimento exclusivo para isso nesse momento a gente observou sim realmente um momento na primeira semana de janeiro a segunda-feira que voltamos após as festas realmente foi a gente assustou um pouquinho com o número de atendimentos mas depois a gente teve uma semana tranquila e essa semana ela voltou a aumentar os números e a procura do atendimento então o que a gente percebe também que tem o pico do começo da semana e dá aquela diminuída no final de semana então a gente está fazendo acompanhamento como eu disse lá no começo era esperado esses primeiros 20 dias por conta de aglomeração por conta do que as pessoas não se cuidaram todo mundo saiu sem usar máscara muita gente ainda sem vacinação higienização das mãos então isso impactou bastante a gente estava esperando um pouco esse aumento sim então o que que nós estamos organizando se a gente vê que permanece esse número de atendimentos que é o vacin tá com o número aglomerado a estratégia de mudar o lado novamente como foi feito no passado é do lado do atendimento né por onde realmente precisa mais do lado onde tem mais conforto e mais mais estrutura e mais acessibilidade já foi feito sim uma deputação na UPA na questão de tendas tinha umas tendas menores isso a gente já fez e já deu uma reestruturada mas ainda sim tem os picos de atendimento que acabam aglomerando um pouquinho vou ter alguns recadinhos que a gente está recebendo eu quero aproveitar a Juliana inclusive que é a diretora de saúde da Secretaria de Saúde enfim acaba falando pela saúde de um modo geral outra coisa que as pessoas estão reclamando Juliana é sobre falta de médicos nos postos de saúde pediatra ginecologista também a Isabel Cristina mandou recadinho para a gente falando que eles pedem para marcar por telefone só que fica complicado está dizendo que está faltando o ex-vereador Valdomiro Aguirre também está na sintonia mandou recadinho para a gente obrigada viu Aguirre pela sua audiência ele diz bom dia Ana ontem não teve boletim da Covid o que aconteceu a gente fica preocupado e quer acompanhar os casos para a nossa proteção certinho viu Aguirre obrigado realmente não foi divulgado ontem deve ser divulgado hoje o boletim o Rony Marcos também está na sintonia ele diz bom dia Ana estamos muito preocupados realmente com a situação a Maria Conceição bom dia Ana o atendimento no posto de saúde está ótimo organizado o atendimento praticamente que todos procuram consegue uma consulta graças a Deus essa semana minha família toda precisou de consulta e conseguimos passar só não falou qual que é o nome do postinho viu Maria é importante a gente divulgar aqui para saber qual postinho tem um bom atendimento qual aquele que precisa ser melhorado a Dani Isabelle também está na audiência ela diz olha esse outubro era o mês da mulher estou até hoje esperando para fazer um ultrassom no seio e outros exames que o geonicologista passou obrigada também a Elizabeth Almeida até no hospital não tinha pediatra outra reclamação que eu recebi que na UPA também não tem pediatra aos finais de semana são tantos recadinhos que a gente está recebendo aqui a Isabel Cristina dizendo que o atendimento nos postos deixa justamente por conta disso falta de pediatra enfim outras pessoas reclamando do atendimento dos funcionários da saúde vocês têm recebido essas demandas as pessoas têm procurado a ouvidoria como faz inclusive quem tem alguma reclamação da saúde até no sentido de melhorar como proceder Juliana quando tem alguma reclamação é indicado a gente orienta a procurar ouvidoria municipal aí as meninas fazem o registro da queixa e encaminham para as unidades e até mesmo para a diretoria e para a gestão poder tomar as providências e sobre essa questão do atendimento por parte dos funcionários a gente agora leu um elogio aqui tem pessoas que elogiam tem pessoas que reclamam a gente recebeu várias reclamações a Maria do Vila Nova por exemplo bom dia Ana parabéns pelo jornal trazer informações importantes para a população sobre o atendimento no posto da Vila Nova sempre tem um funcionário mal humorado a gente recebeu outras reclamações de outros postos de saúde também dizendo olha o funcionário está sempre mal humorado às vezes chama até a polícia enfim é uma situação complicada vocês têm sempre dialogado com os funcionários também com os coordenadores da unidade para ter um atendimento realmente humanizado isso é uma uma particularidade dessa gestão da gente trabalhar com esses funcionários a gente está com um projeto de capacitação e de contrato até de uma prestação de serviço para lidar com esse tipo de reclamação então a gente trabalha com seres humanos somos humanos então tem aquele dia que a gente vai estar mais suscetível a não aceitar alguma queixa e aí gera esse tipo de reclamação e esse desconforto mas a gestão da Secretaria de Saúde está empenhada em melhorar em buscar capacitação porque a gente não muda o ser humano mas a gente busca melhorias para ele poder fazer melhor e a gente sempre pensa que a gente tem que tratar as pessoas como se fosse a gente como se a gente quisesse um tratamento para nós e nossos familiares e sobre a questão de pediatra profissionais nos postos de saúde e na UPA também tem que ter um pediatra está faltando alguns profissionais nas unidades na UPA ginecologista também então vamos lá a programação do Ministério da Saúde é cada vez mais trabalhar com a estratégia de saúde da família que é o médico da família esse médico ser o generalista e englobar todas as especialidades dentro da formação dele então ele atender a parte de pediatria ele atender a parte de ginecologia o governo o Ministério da Saúde está trabalhando em cima dessas situações embora a gente já tenha um modelo antigo que tem algumas unidades que a gente possui o médico pediatra e a gente possui o ginecologista e aí tem os pontos onde a população acaba procurando mais esses acessos e eventualmente o médico ele tem direito de férias eventualmente ele pega um atestado e aí é naquele momento onde geram as reclamações porém a secretaria por mais que o governo esteja trabalhando a gestão da saúde entende nesse momento que não ainda não é a hora de tirar esses profissionais dessas unidades específicas então não são todas as unidades que tem os especialistas mas tem algumas unidades específicas específicas que vão ser mantidas esses profissionais até a população também acostumar com o médico generalista e na UPA também já se começou um projeto a gente tem uma UPA Porte 2 que ela não é obrigatório a ter o ginecologista ela não é obrigatório ter o serviço de especialista porém a gente já começou com um projeto de tentar ajustar essa escala para que a gente tenha acesso e dê esse conforto para a população e esse acesso à população ao pediatra ao ginecologista porém também a gente tem uma dificuldade de profissionais o nível de profissional especialista pediatra também é um pouco escasso então a gente às vezes consegue suprir um dia de escala e o outro dia não então até ser fortalecida essa escala e a gente ter esse quadro de pessoas fortalecido a gente não vai divulgar o serviço ainda mas a gestão já está trabalhando para organizar que bom isso é importante sobre profissionais até a semana passada a gente conversou aqui com os diretores do hospital auxiliador e eles falaram sobre alguns funcionários que estão com sintomas gripais são preciso é necessário afastar esses profissionais a própria secretaria de saúde também já divulgou isso hoje vocês realmente sentem essa necessidade está em falta tem reduzido o quadro de profissionais também que precisam se afastar por conta da covid e da gripe isso tem impactado no atendimento isso a gente sente bastante eu acho que não só o setor público mas o privado também né eu acho que todas as áreas impactou bastante para todo mundo porque qualquer sintoma gripal ele é necessário um afastamento e com isso também o afastamento do contactante que é o que fica em casa então por mais que o contactante não esteja sintomático ele também afasta então acaba impactando em vários serviços então dentro das unidades sim a gente tem a vertente de que a gente está com um número maior de aumentos de casas de procura para o atendimento e em contrapartida a gente está com uma diminuição dos servidores então isso faz com que gera alguma reclamação e gera uma expectativa de que eu vou chegar e ser atendido rápido e às vezes se torna um serviço um pouco mais lento por conta da falta assim de colaboradores pois é a gente até conversou com o Caldeirão que é o diretor da Asselhadoria ele até falava das cirurgias eletivas né que podem ficar comprometidas você já tem uma previsão quando vai iniciar essas cirurgias eletivas como que está essa situação as cirurgias eletivas no final do ano passado ela veio com uma proposta do governo do estado né de fazer um mutirão então está encaminhando para fazer o direcionamento desses mutirões para fazer esse retorno né e tentar dar uma desafogada no que foi comprometido lá no passado então tem essa programação sim está em trâmite de organização e para acontecer você acha que para esse mês ainda ou não só para o mês que vem Juliana eu acredito é falta pequenos ajustes para poder iniciar talvez sim a gente consiga sim trabalhar com este mês e em contrapartida também das eu vou até aproveitar um pouquinho e falar das especialidades das clínicas como a gente está tendo um maior número de casos leves por mais que o serviço ele esteja comprometido com falta de um colaborador ou outro eu acho que ainda não é o momento de regredir e parar de novamente esses atendimentos né porque também aí a gente vai gerar outro transtorno então esperar um pouco ver a epidemiologia se ela continua crescente e aí fazer novas estratégias né exatamente isso é importante até porque essa questão das pequenas cirurgias né a gente falou por que dessa demanda tem tanta gente aguardando para fazer um procedimento cirúrgico justamente porque o serviço ficou paralisado por conta da pandemia todo o atendimento voltado para a covid né no passado e gerou tudo isso tomara que isso não se repita né por isso que é importante o planejamento por isso que a gente fez questão de convidar vocês da saúde aqui para vir aqui para saber sobre esse planejamento né se isso pode afetar porque a gente sabe da importância de não separar os demais atendimentos também para não se agravar alguns quadros que a gente sabe que às vezes uma pequena cirurgia ela demorando para fazer a situação pode se piorar se agravar mais para frente né eu quero deixar registrado aqui também o recadinho da Maria Conceição Barbosa ela diz bom dia ano atendimento no posto de saúde né que está ótimo a gente falou a Ione Pereira Macedo também ela diz bom dia ano postinho de saúde do Santa Rita está de parabéns obrigada viu Ione pela tua participação é isso né gente tem pessoas que reclamam outras pessoas elogiam e nós estamos aqui justamente para isso para ouvir a opinião da população hoje a gente fez um raio-x da saúde ouvindo as reclamações os elogios também que tudo isso né sirva de base para a Secretaria de Saúde estar melhorando o atendimento naquilo que precisa ser melhorado estar mantendo o atendimento naquilo que realmente está dando certo e eu quero agradecer viu Juliana pela tua presença por você ter vindo aqui ao vivo conversar com a gente com a população dar essa explicação isso é importante assim a gente vai construindo uma cidade melhor e tentando melhorar cada vez mais a saúde eu que agradeço o nome até da Elaine da Secretaria de Saúde né agradeço a você o espaço e pedir para a população colaborar também né tomando a vacina higienizando as mãos usando máscara e não afrouxar aí as restrições né para a gente poder por mais que sejam casos leves mas a gente ainda está com um número grande de contaminados exato para evitar até a demora no atendimento né Juliana obrigada viu eu que agradeço a gente conversou hoje com a diretora de saúde né a Juliana Orsi falando então do atendimento na saúde de três lagoas já são sete cinquenta e nove né Beto já não dá intervalo vamos intervalinho então vamos intervalinho e a gente já volta Apoio Hospital Auxiliadora cento e dois anos de cuidado com a vida Passadeiras.com especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM tecnologia em certificação digital autoridade de registro Serasa Experian autoposto sem limites Avenida Olinto Mancini mil cento e sessenta estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você se crede gente que coopera cresce Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Última chance para reformar e construir sua casa fecha ano todimo super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas comprem até 12 vezes sem juros no cartão porcelanato em cefra setenta e quatro por setenta e quatro extra cinquenta e quatro e noventa torneira deca lavatório seiscentos e dezenove e noventa caixa d'água forte leve quinhentos litros duzentos e trinta e nove e noventa cooktop fisher cinco queimadores setecentos e noventa e nove e noventa fecha ano todimo todimo construindo o ano todo ao seu lado chega de sofrer passando roupa chegou em três lagoas a passadeiras.com além de passar sua roupa a passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia lavagens especiais costura e pequenos reparos e soluções em sapataria conheça nossos pacotes pelo whats meia sete nove nove dois meia quatro oito três quatro três ou acesse www.passadeiras.com.net.br rua taurino ramires coque mil trezentos e dez passadeiras.com passadoria delivery o grupo made composto por três empresas é referência a mais de 15 anos em três lagoas e região consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks pergolados e móveis de fábrica pela made minas na made forros você encontra forro de pvc gesso drywall vidros e muito mais e a elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos grupo mate fone 3524 1422 pessoal hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do cicrédito com a associação comercial está trazendo para três lagoas melhor hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas o senhor rodolfo conseguiu 30 por cento de desconto na máquina de cartão agora ele consegue atender mais clientes essa oportunidade já ajuda bastante o senhor rodolfo mas não é tudo também tem antecipação dos valores das vendas que ajuda ele a se programar ser associado do cicrédito associação comercial de três lagoas compensa muito além do desconto e taxas reduzidas você ainda pode pagar os fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis muito bom né procure a agência em três lagoas vem conhecer nossas condições e vence esse crédito construiu construiu é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas oito horas e três minutos agora a gente já não dá mais tempo de nada viu tem muitos recadinhos aqui que a gente não conseguiu ler todos mas a amanhã viu gente eu leio mais esses recadinhos que chegaram aqui fique sempre à vontade para participar com a gente eu quero agradecer a audiência de todos muito obrigada pela tua participação pela tua companhia a gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do rcn notícias eu desejo para você uma excelente quarta-feira apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida passadeiras.com especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia rbm tecnologia em certificação digital autoridade de registro serasa experian auto posto sem limites avenida olinto mancini mil cento e sessenta estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você se crede gente que coopera cuida é é o é é é Tchau, tchau.